O Lua Que saia um dia a fúria desse Pra ouvir a cara lapidar o sonho Até gerir o som Como querer caetanear o que há de bom Eu detesto a minha orelha Porque ela é assim, meio pra fora, sei lá Se eu pudesse era isso que eu operava Só que eu morro de medo de operação Antes eu queria ter o peito menor Mas agora eu não sei se era melhor ser mais alto E ficar com o peito do mesmo tamanho Ou então... Ah, sei lá Eu acho que... Só o cabelo Sei lá, eu tenho tão pouquinho Tão fininho Eu queria tanto ter mais Todo ano é assim Não, chega o verão, mulherio lá em casa fica todo maluco, né? Ela só pensa emagrecer, engordar e mudar o corte do cabelo Eu? Sou mesmo no espelho pra escovar o dente Eu não sou vaidoso, não Você acha que tá parecendo uma barriguinha Aquelas coisas de trabalhar sentado De repente, um chopinho Mas nada que uma boa caminhada não resolva Não, segunda-feira eu vou começar Sem falta Não, agora é pra valer Michelle Pfeiffer Fernanda Regina Cazé Aquele pequeno Aquele pequeno semanas Então você acha que você precisa pedir Oi, eu mudei para o prédio de vocês esse mês. Meu nome é Fernanda. Posso sentar com vocês? Claro, claro, vamos lá. Opa! Ei, calma aí, calma aí! Ei, que isso! Peraí, peraí, que isso! Tô doido! Que filho da suja! Aqui! A Fernanda era charmosa, inteligente, simpática, boa gente, engraçada. E linda, maravilhosa, modelo profissional, corpo lindo, rosto lindo, cabelo lindo, pé tudo. Não tinha um defeito. Que coisa irritante. Cara, agora eu tenho certeza. Deus existe, bro. Acho que eu tô meio tonto. Acho que minha pressão subiu, ou desceu, sei lá. Esses caras, parece que nunca viram uma mulher. Eu acho maravilhoso ser bonita, não vou negar. Mas vida de modelo também dá trabalho. Fora as fotos, desfiles, você malha horas e horas. Depois que malha, alonga. Cuida do cabelo, cuida da pele. E isso sem falar nas dietas. Essa parte eu não aguento muito. Eu sou maluca por chocolate. Ai, água. Muita água. Água o tempo todo. Ela tava sozinha no Rio, os pais estavam viajando. Aí a gente convidou ela pra sair naquela noite pra tomar um chopp. Eu nunca tinha visto os meninos tão animados só pra tomar um chopp. Aí eu virei o espelho, o retrovisor pra mim. Pra ver se o cabelo tava legal, se eu não sei. Eu não posso ver o espelho. Gente, o instrutor ficou furioso e começou a gritar. Sai daqui, minha filha. Tá reprovado. Isso aqui não é cabeleireiro não, entendeu? Sabe? É. Você quer que eu vá pegar mais um copo d'água pra você? Quero. Marcos, pega mais um choppinho pra mim. Você já se imaginou invisível? Eu brincava disso quando eu era pequena. Agora eu já sei como é que é. É só sair com a Fernanda. Eu me senti igual um poste, uma banca de jornal. Será que ninguém nunca mais vai olhar pra mim? Sabe quanto tempo que eu não namoro ninguém? É. Com ela por perto, pelo jeito, ia ser difícil. Mas também, Diana, sinceramente, eu acho que a gente andou relaxando. Olha isso aqui. Não, eu tô virando uma baleia. Ai, eu que tô com a minha pele tão esquisita. Não, é verdade. Olha só. Ontem eu tomei quatro chopps. Isso é um absurdo. E você também. Diana, sinceramente, a gente tem que se cuidar. Senão nós vamos virar dois caimões. Eu tô falando sério. Ainda tem três meses de praia pela frente. Eu não tô dizendo. Coitadas. Eu fico até com pena delas. A beleza não é isso. A beleza vem da harmonia da pessoa com a natureza. Eu tô lendo esse livro aqui, ó. A vida como ela deve ser. Que explica isso. A beleza não vem de fora, não. Ela só aparece quando a pessoa tá em paz por dentro. Só uma vitamina? Mas você vai ficar com fome, meninas. Isso é outra diet, pai. Isso substitui a refeição. Alimenta legal e, além do mais, não engorda uma grama. E também, pai, é super gostoso. Cara, isso parece uma massa de parede. Eu acho que a pessoa pode comer o que ela quiser. Porque se ela estiver em paz com ela mesma, ela vai continuar bonita, né? Tá bom, Natália. Você pode comer o que você quiser, né? Você tem metabolismo de criança. Queima tudo. Espera só quando você chegar na minha idade. É, Natália. Aproveita. Quando você estiver mais velha, você vai ver. Não é paz coisa nenhuma. Manta forma é uma luta. Bom, então, enquanto vocês vão à luta, eu vou assassinar essa lasanha. Vamos ao crime, Carol? Demorou. Olha, uma edição só sobre barriga e coxa. Ai, papo, a gente não devia ter gastado tanto dinheiro assim com revista. Ah, Diana, vai querer economizar em pleno verão? Olha, eu fotografei pra essa revista. Será que saiu nisso no ônibus? É. Acho que não. Alguém quer um bombom? O Marcos mandou esse saco enorme. Eu não aguento mais. Lembra aquele garoto que estava na praia? Que saiu com a gente naquele dia? Um meio magrinho que não falou muito. Esqueci o nome dele. Um magrinho que não falou muito. Um que é meio feio? Eu não achei. Só pode ser o Felipe, porque os outros falam uma beça. Hum, Felipe. Tem certeza que vocês não querem mesmo, bombom? Eu vi que as meninas estavam interessadíssimas em ginástica. E convidei elas pra fazer uma aula comigo no Antônio. É genial o Antônio. Ele faz um trabalho super diferente. Ok. Isso. Vamos se permitir, se consentir. Isso liberta. Libera o esôfago. Bom. Isso. Deixa fluir. Permita. Raiz negra. Plexo. 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 Ok. Ok. Tragam a traqueia. Traqueia de encontro ao negro. Ao nada. Ao não. Bom. Bom. Ok. Agora eu quero todos rastejando. Rastejar? Mas, detalhe. Com alma. Com alma. Não é uma maravilha. A gente usa o corpo de maria tão diferente. Permita. Isso. Rastejem. Rastejem. O sangue é gelado. E não borbulha. Ok. Bom. Rastejem. Entregar. Vocês duas. Rastejem. Vamba. Rasteja, minha filha. Rasteja. Se eu não tivesse visto, eu juro que eu não acreditava. A gente tava voltando da academia e encontra quem? Todo sem graça, com um buquê de rosas na mão. O Kiko. O Kiko levando foros pra Fernanda. O Kiko é o cara mais grosso do mundo. Ele só trata bem o Doberman dele. Eu tô pasma. Essa menina é poderosa. Já botou a banana? Já. Só falta o ovo. Ai, Bah. Tô nojento esse negócio de ovo. Ah, resolveram acabar com a dieta, né? Ainda bem. Porque vocês duas estão ficando neuróticas com esse negócio de emagrecer. Ih, dieta. Vai-se pro cabelo. O cabelo também tem que se alimentar, sabia? Que cabelo, minha filha? Mas que cabelo? Olha que faz dois dias que eu só vejo vocês duas tomando água o tempo todo. Que loucura é essa, minha filha? Isso aí pode ser um sintoma de diabetes, sabia? Espalhe bem a mistura pelos cabelos, massageando-os suavemente. Depois distribua através dos fios com a ajuda de um pente de madeira. Só serve se for de madeira, senão não for sol. Deixe os cabelos descansarem por meia hora, de preferência no primeiro sol da manhã. Mas logo o Felipe... Ih, eu acho ele tão esquisito. Depois que ele namorou você, eu nunca mais vi ele namorando ninguém. Parece que ele namorou anos e anos uma menina aí, sei lá. Faltam cinco minutos, aí a gente tira no mar e pronto. Ai, Bárbara, eu tô achando que esse negócio tá ficando duro. Mas sai tudo na água, é só esperar o tempo certo, senão não faz efeito. Sai! 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 Ser bonita também atrapalha, sabia? Por exemplo, os garotos. Eles sempre dizem as mesmas coisas, ficam pegando no pé, se mostrando, telefona, manda um presente. É meio chato, muito chato. Legal você querer ser fotógrafo. Eu acho um trabalho tão bonito. Eu mesmo já fotografei com os maiores fotógrafos de moda, sabia? Se você quiser, eu... Mas eu não gosto de fotografar moda, não, sabe? Se eu quero fotografar é paisagem. Ah, paisagem. Eu tenho os livros de fotografia super legais. É? Esse Felipe era diferente. Ele mal falava comigo, me deixou tão curiosa. Tchau, Marquinhos. Um beijo. Um beijo. Tchau, Felipe. Tchau. Felipe, você me dá uma carona, eu tô a pé. O Felipe vai dar uma passada lá em casa pra eu mostrar umas fotos pra ele. Tchau, Kiko. Tchau. Muito bem. Isso é que dá. Você vai comprar flor com algum amigo. Aí, garota, vai e chama o boiola do Felipe pra casa dela. O cara todo branco, esquisito. Olha isso aqui. Porra. Sacanagem, cara. Ele não fez nada. Eu levei cinco copos, dava pra ela. Desculpa, Vi, sem avisar, mas eu precisava falar com alguém e eu preciso que vocês me ajudem. O que que foi, Fernanda? Fala. É que eu acho que eu tô apaixonada pelo Felipe e ele não quer nada comigo. Não, peraí, Fernanda. Não é possível alguém não querer nada com você. É, o Felipe é meio tímido, mas como é que foi ontem? Não foi. Eu levei ele pra ver foto lá em casa. A gente ficou setado juntinho, vendo foto, vendo foto. todas as fotos que tinham lá em casa e nada. Não rolou nada. Ele me deu um beijinho na bochecha e foi embora, só isso. Eu até vejo que ele gosta de mim, mas ele não sente aquela... aquela coisa, sabe? Ai, gente, me ajuda. O que que eu faço? Tá pra louco, Felipe? Tá muito mal agradecido. Tem gente que reza a noite todinha pra acontecer uma coisa dessa. Aí acontece contigo e tu joga fora, meu. Não é nada disso, cara. É que eu... Você que eu tô com vontade? É de te ferir uma porrada no meio da cara, seu viadinho. É mesmo, é? Quer? É. Então, vem, irmão. Vem, peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Parou, parou. Qual é desses caras? Por acaso eu sou obrigado a namorar a menina? Ela é uma gata, né? Claro, eu sei, também acho. Eu gosto dela. Eu mesmo não sei o que que tá acontecendo comigo. Quer dizer, eu acho que eu sei sim. Eu namorei a Luciana há cinco anos e acabou há pouco tempo. Eu acho que eu ainda não consigo ficar afim de outra menina. Pois é. Acho que não é fácil mesmo me tirar da cabeça. O Felipe era louco por mim. Era o único que me achava linda de óculos. Mas, puxa, você namorar o mesmo cara, dos 12 aos 17 anos, é tempo demais. E a gente acabou ficando muito mais amigo do que namorado. Sabe como é que é? Mas em que a gente pode te ajudar? Sei lá, vocês conhecem ele há mais tempo. Me dá uma ideia, eu não sei o que eu posso fazer. Já sei. Já sei. Pede pra ele te dar uma aula de história, ele é fera em história. Hum, maravilha! Eu adoro história! Imagina, eu e a Bárbara ajudando a Fernanda a conquistar alguém. Quem diria? Mas a gente pediu uma ajudinha pra ela também. O Guga tava fazendo aniversário e ia dar um luau. Ele tem um monte de primos gatos. Ela foi super legal, emprestou umas roupas daquelas que só modelo tem e umas maquiagens maravilhosas. Tava pensando numa coisa horrível. É. É. O quê? A Fernanda tá sendo uma amigona. a gente tá emprestando as coisas dela pra gente, né? Uhum. Mas mesmo que a gente vá linda com ela por perto vai ser difícil, viu? Eu também tava pensando nisso, né? Mas sei lá, né? A gente podia conversar com ela de dividir a festa. Ela fica com um pedaço da festa e a gente fica com outra. É? Mas se quem eu tiver afim tiver um pedaço da outra? E se tiver todo mundo no pedaço dela? Ai, que isso, tia. Ai, meu. Ué, vocês já estão indo embora? É, hoje é aniversário do Guga. Mas logo hoje que eu trouxe uma torta? Pô, pai! O que foi, minha filha? Sabe muito bem que a gente tá de dieta e isso é provocação. Ah, só porque vocês duas estão de dieta todo mundo tem que comer cenoura com rabanete de ricota? De modo que pode trazer o que ele quiser. Não liga não, tá? A gente come a tartarçã nós dois. Por que você não vai mais na festa? Primeiro, porque eu não tenho roupa. E segundo, porque eu acabei de marcar minha primeira aula de história. Meu professor vem daqui a pouquinho. Ele também não vai. Ele brigou com o Kiko. Ufa! Ela não vem. Ah, lá no meio das férias? Pois é, foi uma coisa de última hora. Ela disse que tinha uma prova. Pô? Acho que podiam pelo menos tentar disfarçar, né? Só falta chorar, pô. Deixa, barba. Deixa que eles acabam se acostumando. Olha aqui, ó. E então, Pares raptou Helena. E isso foi o começo da Guerra de Troia. Por quê? Porque o quê? Por que Pares raptou Helena? É porque... Ela era a mortal mais linda do mundo, né? Então ele se apaixonou por ela. Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Só a guerra faz Nosso amor tem paz Eu vim Vim parar na beira do cais Onde a estrada Chegou ao fim Onde o fim da tarde É lindas Fernanda Você vai mesmo fazer prova pra mudar de colégio? Claro Senão por que eu ia te pedir? Fala sério Tá legal, não Eu queria te ver de novo Tchau Você viu, Felipe? A gente ficou conversando a noite inteira Ele é uma gracinha, né? Nem parece que é primo do Guga Ele que botou essa flor no meu cabelo Ai, eu tava me sentindo uma princesa no meio daqueles homens todos O Marcos Me deu até uvinha na boca Ai, falar em uvinha Eu tô com uma fome O que é isso? Ah Eu não vou ficar olhando pra essa torta comendo bolacha de aguçal, não Sinto muito A gente quase não bebeu A gente não comeu nada na festa Só hoje Mas, Vá Eu vou comer Tá afim? Se alguém quiser Eu dou a minha receita de ficar bonita Comer direito sem exagerar Dormir direito Fazer relaxamento Ah E uma coisa importantérrima Várias vezes por dia Dá uma gargalhada bem grande E é ótimo pra pele do rosto Sabia? Hááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Como? Quem fez isso? Alguém pode me explicar o que está acontecendo lá em casa? Não, uma das minhas filhas passa o dia inteiro dando gargalhadas. A outra berra quando abre a geladeira. Bom, as duas mais velhas enlouqueceram de vez. Elas estão se achando gordas. Não, eu acho que eu mereço uma explicaçãozinha. Não mereço, não. Quem não está entendendo nada sou eu. Hoje eu encontrei com o Felipe. Ele olhou para mim de um jeito... Deve ser porque agora eu estou usando lentes de contato ao invés de óculos. Aí ele continuou me olhando. Depois saiu correndo sem falar nada. Sei lá. Eu acho que ele ainda está mal por minha causa. Mas vamos ver se é uma coisa. Obrigada. Nossa, que letrinha. Ué, o cara da farmácia voltou. Oi, Fernanda. Oi, Fernanda. Olha, eu estava pensando assim, quer dizer... É, não. Eu posso entrar? Não, por favor, não. Não tiro óculos. Você fica linda com eles. Você acha? Eu sempre morri de vergonha de usar. Acho, acho sim. Linda. Oi, Carol. Oi, gatinha. Alguém ligou? Ligou. Ligou um menino para você e o outro para você. Mas não deixaram o nome. Não é possível. Dois quilos. Bárbara, como é que você conseguia engordar dois quilos? Não tem para hoje. Não é possível isso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, Bárbara, eu também encontrei para caramba. Eu não te falei que a gente não devia nunca ter comido aquela torta de chocolate. A gente ficou dias sem ver nem o Felipe, nem a Fernanda. Só podia ser bom sinal, né? Eu e a Bárbara, bom, a gente já estava cansada de sofrer. De repente a Natália tem razão, né? Chega de tentar crescer outra pessoa. Claro que eu tinha razão. Demoraram para descobrir, né? É, a gente tinha mais o que fazer. Ainda tinha um verão inteiro pela frente. Bom, agora eu vou aproveitar que as coisas acalmaram lá em casa e vou aproveitar para dar aquelas caminhadas todo dia de manhã. É, mas eu não vou fazer a coisa de qualquer jeito, não. Vou fazê-la corretamente. Roupa certa, o tênis adequado é fundamental. Afinal de contas, a gente tem que estar em boa forma para o verão, não acha não? Oh, I need somebody, somebody, yeah. It's so hard to find someone special That's someone you can love and trust It's so hard to put your love on the line You know love will show a space in time Some people, all they want is fortune Some people, all they want is fame Some people, all they'll do is break your heart There's got to be a better way I'm giving you love I, I'm giving you love for love If you feel it in your heart That's the only way to start It's gonna be love for love It's gonna be love for love It's gonna be love for love Hey! And when you find that special someone There's got to be a better give and take It feels so bad to give all of your heart Only to find that love is just insane Some people say that love's a gamble Some people think that it's a game Some people say that...